Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola, vamos falar um pouquinho do Neymar, só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Neymar, porque essa novela Neymar acabou ganhando mais um novo capítulo e também mais um novo personagem, vocês vão entender tudo o que está acontecendo aí nessa novela Neymar. Segundo o Globosport.com, a Juventus é mais um clube que entrou de vez na briga pelo Neymar, junto com o Real Madrid e também com o Barcelona, e o site apurou também que os italianos estariam interessados no camisa 10 brasileiro e podem envolver o craque argentino Dybala no negócio. O PSG tem interesse no Dybala que perdeu o espaço dele na velha senhora na última temporada, para os franceses o Dybala seria a opção ideal para substituir o craque Neymar lá no PSG. O Barcelona e o Real Madrid seguem firmes nessa disputa pelo craque brasileiro, mas as negociações estão travadas e não tiveram nenhum avanço significativo desde que elas começaram. Então, o Real Madrid e o Barcelona ganharam mais um concorrente nessa briga, nessa disputa, nessa novela Neymar, que já vem de muito tempo atrás, o Neymar, desde a última temporada, desde que ele se contundiu, ele já está mostrando o interesse em deixar o PSG. E isso criou-se aí uma novela, uma grande novela, da onde o Neymar iria jogar na próxima temporada. A temporada europeia já começou, os clubes já estão se reforçando, os clubes já começaram seus campeonatos e essa novela Neymar ainda não foi decidida, não foi solucionada ainda para onde o Neymar vai. O Barcelona, nos últimos dias, negociou a transferência do Felipe Coutinho para o Bayern de Munique. Então, isso abriu aí uma incógnita, isso meio que fez com que os torcedores do Barcelona e todo mundo, né mano, já colocassem o Neymar lá no Barcelona. Até porque o Felipe Coutinho foi para o Bayern, então isso abriria um espacinho ali para o Neymar e essa equipe do Barcelona. Só que, pelo que apurou aí o Globosport.com nos últimos dias, a Juventus entrou firme aí nessa briga pelo Neymar. O Cristiano Ronaldo já até havia conversado com o Neymar aí sobre o interesse da Juventus de contratar esse craque brasileiro, né mano, que vem causando muita polêmica aí no mundo nos últimos dias. E a Juventus entrou de vez nessa briga aí pelo Neymar também, mano. E o PSG vai estudar o que vai ser melhor aí para a equipe francesa, né, contratou o Neymar a peso de ouro. E também vai querer ganhar um pouquinho nessa venda do Neymar, mano. E eu acho que o Dybala seria aqui a cereja no bolo para essa equipe do PSG que está procurando aí um craque para estar substituindo o Neymar, mano. Porque o Neymar já não vai ficar, já mostrou que não quer ficar, já mostrou interesse em sair do PSG. Então o PSG tem que ir atrás, mano. E se eles verem que é melhor contratar o Dybala para o lugar do Neymar, eles vão negociar com a Juventus. Até porque o Neymar ainda tem contrato com o PSG. Então, esse contrato aí, se o PSG decidir trocar o Neymar pelo Dybala, muito facilmente aí essa negociação vai ser concretizada. Então a Juventus entrou de vez aí na briga com o Real Madrid e com o Barcelona oferecendo aí o craque argentino Dybala em uma possível troca com o craque Neymar. O vídeo vai encerrando por aqui mais informações sobre essa novela Neymar. Eu venho trazer para vocês aqui no canal e para vocês ficarem por dentro de tudo o que está rolando aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e também não se esqueçam de deixar aquele seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube, demorou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.